Este vídeo não estimula atos de violência contra nenhuma minoria É apenas um inocente exercício de péssima sociologia e psicologia de boteco E não deve ser assistido por ninguém Nossa Saudações Faz um tempo já que eu não respondo comentários Aqui né Eu não faço um vídeo respondendo comentários Então eu vou fazer isso agora e espero que seja Seja proveitoso De certa forma Então vamos lá Montei esse comentário da Oliana Barros Incrível Eu vi várias conhecidas nesse vídeo se afundando em remédios Pra tratar seus vazios Sou grata por encontrar este conteúdo Porque já acreditei na maldade do patriarcado Mas pra chegar até aqui Tive de ler e ouvir verdades dolorosas Bom Poliana, parabéns Você parece ter de fato se emancipado dessa narrativa hegemônica atual O que é uma grande vitória hoje, sabe, pras mulheres Porque é muito sedutor pras mulheres hoje Sabe, esse sistema de pensamento no qual Seus sofrimentos são todos causados Pelo macho Pelo homem E por séculos e séculos e séculos De uma suposta opressão Assim como Para os negros também É muito sedutor o discurso De que A história da humanidade É a história da guerra de raças Esses sistemas todos são ideologias Portanto, simplificam bastante o pensamento Eu acho que é um grande passo Virar as costas pra esse tipo de discurso Mas isso exige, claro, além de um certo esforço Uma certa coragem Uma certa coragem Pra enxergar as coisas como são realmente Batata tropicalia Diz aqui Você está alcançando a perfeição Estou muito longe disso Tem realmente muita coisa pra melhorar, sabe Eu faço tudo sozinho Muitos compromissos que eu tento resolver ao mesmo tempo Isso interfere um pouco na qualidade do vídeo Quem trabalha com edição sabe que Tem alguns errinhos Poderia esperar, né Criar um canal só quando eu me tornasse um editor Ou quando eu fizesse um curso avançado de edição Ou poderia dedicar, sei lá Uma semana, né Pra fazer o roteiro perfeito Mas a verdade é que Eu não tenho esse tempo E eu acho que Se eu fosse esperar isso acontecer Se eu fosse esperar ter boas condições Pra me dedicar exclusivamente ao canal Eu nem teria criado o canal Sabe lá quando eu vou ter condições de fazer um tal trabalho, sabe Com uma dedicação exclusiva Então eu tenho que fazer os vídeos no ritmo que eu posso E deixar que o trabalho melhore E que os vídeos fiquem cada vez melhores Conforme eu for publicando Conforme o canal for se desenvolvendo Uma coisa que eu aprendi é que O trabalho melhora No trabalhar, digamos Bufão e feliz Como sempre um excelente conteúdo Eu gostaria, se não for incômodo De sugerir um conteúdo pra ser comentado A tecnocracia Positivismo em particular Que permeia a sociedade Sua influência e seus efeitos Na degradação da mesma Sem dúvida é um assunto Assunto muito importante Eu não sei se vocês sabem Mas a minha antiga tese de doutorado Ela era exatamente Sobre filosofia da técnica Ou sociologia da técnica, né Trabalhava com autores que Que tinham como questão central Justamente a técnica Por extensão a tecnocracia É curioso como Eu ainda não fiz nenhum vídeo Estendendo essa discussão Aprofundando Eu acho que nós fizemos um pouco disso Naquele vídeo recente Sobre globalização e monoteísmo Lá eu comento um pouco Sobre como que A tecnologia moderna Ela surge justamente Com a retirada dos entraves religiosos Sobre o fazer humano As religiões de certa forma Disciplinavam a técnica, né E quando você tem a Dessacralização do mundo A técnica, portanto Pode se libertar Desses Desses contragimentos Religiosos, éticos E também étnicos, né E até por isso Que ela consegue constituir De certa forma Uma espécie de De cultura Acima de De todas as culturas Que é justamente isso Que a gente chama de tecnocracia A gente vai falar bastante disso, sim Sorakiano diz Emanciparam-se da ordem As mulheres, né E conquistaram o caos É por aí Tiago Sálvio Membro do canal Aliás, se você gosta de conteúdo Você pode ajudar Tornando-se membro Mensalmente eu deixo aí Algumas coisas exclusivas Para membros Então, se você gosta É uma forma de ajudar o canal De contribuir com algumas moedinhas Para que eu consiga Comprar alimento A geração moderna diz Orgulhosamente Deus está morto E quem matou Fomos nós Cinco minutos depois Quem vai pagar Meu Rivotril? Gustavo diz aqui Professor Xavier Do conservadorismo É, você tá me tirando, né mano Eu não sou conservador Eu sou completamente Crítico Com relação ao conservadorismo Há vídeos no canal Explicando a diferença Entre o conservadorismo E o tradicionalismo É, enfim É algo É algo bem diferente Eu não quero ser confundido Com o conservador, certo? Entendeu, mano? Guilherme Lawrence Carlos, se possível Eu faço algum vídeo Sobre os indígenas brasileiros Sem dúvida Tem realmente Muita coisa interessante Sobre os indígenas Sabe? É Eu queria muito trazer aqui Alguns ritos de passagem Por exemplo São realmente sensacionais E vem somar muito A nossa discussão Sobre essa questão Você se considera socialista, Carlos? Não Não me consideram socialista Eu acho assim Para mim O principal É que a sociedade Esteja organizada Hierarquicamente Verticalmente Atendendo aquilo que É o grande sentido Por assim dizer Teleológico Da criação humana E da coletividade humana E há muitas formas De você organizar A sociedade A economia Essa dimensão Digamos Técnica econômica Da sociedade Atendendo A esse A esse princípio A essa finalidade última Que Que eu já mencionei E eu acho também que Essa discussão Né Acerca dos ismos Ela Ela é muito refém De heranças históricas Que eu acho que Maculam e atrapalham Um pouco O puro raciocínio Sabe Quando a gente pensa Em socialismo A gente já pensa Em União Soviética A gente já pensa Sei lá Em Marx Sabe E não é bem assim Eu sei que pode parecer Estranho para muita gente Mas Não existe só O socialismo marxista O que eu não sou Com certeza É Um Um admirador Do capitalismo Para mim O capitalismo É Ele Ele representa justamente Uma das formas De Organização Da Economia Que são mais Antitradicionais No sentido em que O ser humano Antes integral É Reduzido A uma espécie De composto De Cérebro Nervos E músculos Atrelado A uma Esteira de produção Ele é Ele é agrilhoado Essa repetição Constante Cotidiana Em seu trabalho Que não passa Na verdade De um trabalho Sem obra Nós temos um vídeo Aqui falando sobre isso Inclusive Trabalho sem obra Mas é exatamente Por isso também Que eu não sou marxista Porque o marxismo Não rompe Na verdade Com essa redução Do ser humano A um A um proletário Pelo contrário O que ele faz É justamente Transformar Esse ser Que foi reduzido A uma mera peça Na fábrica Ele transforma Esse ser Em um agente histórico E revolucionário Então Eu não me considero Um socialista Mas também não me considero Um defensor Do capitalismo De forma alguma Bom Vocês sabem que eu Eu desativei a notificação De comentários aqui Porque tinha muitos comentários Eu não estava conseguindo Responder a todos Nem ler a todos Que é um bom sinal Isso significa que mais pessoas Estão assistindo o vídeo E comentando Mas Tem esse lado Esse lado negativo Não consigo É humanamente impossível Responder Todas as questões E comentários Que me lançam Ao perfil do cara Sempre que ler os comentários Eu estarei lá O mérito do camarada Sanches Foi unir sua erudição acadêmica Com edições profissionais Somos obrigados A admitir que ele merece Todo o sucesso Que ele tem E ainda terá Pela sua dedicação E pelo seu trabalho Nossa obrigado mesmo Vou até dar um coraçãozinho Aqui Muito bacana ouvir isso Que Deus apresse Seu retorno Diz o João Auro Naquele vídeo O Restaurador É um vídeo sobre Sobre essa figura Missiânica Especialmente Sobre Mardi Na perspectiva xiita Imagino que ele chegou ao vídeo Porque esses dias Foi aniversário Do irmão oculto Um aniversário mesmo Porque para os xiitas Ele está oculto Mas não está ausente E ele já esteve entre nós Portanto nós já sabemos Sua data de nascimento E por isso Ela é comemorada É como uma festa mesmo De aniversário Com bexiga Com bolo Com tudo que uma festa De aniversário tem que ter Roberto Lopes Obrigado por ser lembro Comenta aqui naquele vídeo Sobre The Pride Song A doutrinação LGBT Para crianças Produto da teoria Queer Está frescalhando A cultura ocidental Realmente Um fato Eu sempre insisto nisso A chave Para você compreender isso Uma das chaves principais É justamente aquilo Que Nietzsche diz Basta criar novas palavras Para que a longo prazo Se criem novas coisas Conceitos Foram forjados Por essas ideologias E E agora as pessoas Têm esses conceitos Como coisas Nós estamos assistindo A olho nu A construção De coisas Através Através do discurso Eu vou parar por aqui Porque Depois eu vou ter que editar Esse vídeo E Pode ser que eu tenha Pouco tempo para fazer isso Então eu não vou me estender Obrigado a todos que comentam Sabe Se eu não respondo É porque Ou vai ser uma resposta Muito longa E vai Vai me custar muito tempo E eu não tenho esse tempo Ou porque eu não vi Teremos novidades Essa semana Sabe Especialmente Sobre material escrito Vem finalmente Algo que eu prometi Há muito tempo E vem prometendo Talvez Mais de um ano Vocês vão saber Serão Todos informados Então um forte abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau